O Al Nasser e a formação do Inter de Milão. Dois grandes goleadores, os capitães destas duas equipas. Vamos lá olhar para o 11 do Inter de Milão. Com o Filipe Stankovic na baliza, já não há Onana. Depois Bissek de Vrai e Bastoni. Salah Noglu, Nicolau Bal. Al Ganan vai sozinho contra o Mundo, vai para o remate de pé esquerdo. Mas sai fraco, fraquinho, sai também à figura de Stankovic. Agarrar o guarda-rede de Sérvia. Chegar a Secafofanane para aquele roubo da bola a Fratesi. É cruzamento tirado para a área, mas direitinho para as mãos de Alakidi. O Inter de Simone Inzaghi, sempre a bola parada, muito perigosa. O Lobrosovets, passa a Fofanane, travado em falta por Davide Fratesi. É uma das caras novas deste Inter. Chega cedido pelo Sassuolo. Santalisca tenta o passo para Cristiano Ronaldo. Já recebeu dentro da área, mas sobe também a madeirela fora do jogo. Tirado ao Internacional Português. Sim, Ronaldo com uma boa desmarcação em profundidade. O timing do passo não foi o melhor. Ronaldo, Secafofanane, vai para o remate de fora da área, mas sai por cima. Para já mostrar-se bem, Fofanane. Sim, os dois a serem bons elementos de garantia de posse de bola e de controle do jogo ali no corredor central. O Caco. São ao cruzamento atrasado. Vai tirar a Fofanane. Ainda lá o Taro Martins. Isto não é para todos, como se costuma dizer. Agora a sua preferência cometida por Marcela Brasavetes. O momento de parar e o corte de qualquer maneira. Não é o caso. Vai para a cobrança deste pontapé de canto e da pontapé de baliza, diz o árbitro da partida. Pelo autorado Martins. Para a tese. Pode deixar para a Dumfries o corte de Alex Telles pela linha lateral. É tentar alcançar o Scudetto. Depois, na época passada, a equipa de facto ter estado muito bem. É verdade que no campeonato o Nápoles não deu hipótese a ninguém. É a vida do futebol profissional. É só o cruzamento de Saranoglu. Cabeceamento direitinho para as mãos de Alakidi, mas além do protesto de... Basta às vezes um toque e difícil de alcançar para quem defende, porque se vai afastar. Os anos muito, muito produtivo e com grande performance da Itália. Já foi jogado. Brasileiro. Agora Caribe. Mas acaba travado em falta. Falta cometida por Bissek. Devoção ao capitão. Toque do Internacional Português para Fofaná. Talisca. Devoção ao Castamar. Passou ao cruzamento de Alex Telles. O cabeceamento de Talisca. Ainda a professor de Stankovic. Tentava ainda a assistência para Cristiano Ronaldo. Mas para já é verdade que é a primeira de caras para Alnácer. Mas é a mais. Cuidado de finalização que o Alnácer indagamente tem com Cristiano Ronaldo e Talisca. A fisiologia dos jogadores. Entendeu a vida Cristiano Ronaldo no meio da rua. Passa muito perto da baliza de Stankovic. Fica ao aviso do meio à distância do Internacional Português. Vemos aqui Cristiano Ronaldo a receber sobre a linha divisória. Ficar mais vezes a recuar a Talisca. Agora passa para Garib. Vai para o remate do primeiro e para o golo. Não sobe a bandeira. Olha este vale mesmo. Marca o Alnácer. Aí está a formação saudita. Tem vantagem diante do Inter de Milão. E muito bem jogado. O passe de Talisca é meio golo. Garib na finalização. Não inventou o remate de primeira. E inaugura o marcador em Osaka no Japão. O Alnácer a vencer o Inter de Milão por 1-0. Muito bem. Tem boa visão de lance global do Talisca. Normalmente é ele que faz isto do lado contrário. Garib a assistir Talisca e entrar por dentro. Mas foi agora o inverso. E é um bom indício. Havendo esta capacidade de altruísmo do Talisca. Que não é um jogador muito generoso. Lautaro Martínez mete em Joaquim Correia. Pode ir para o empate. O remate não sai aí. Nem com muita força. Nem com convicção. Antes da equipa rumar ao Japão para esta digressão asiática. Títio Correia passa por 1. Não passa pelo 2º. A bola sobra ainda para Lautaro Martínez. Corta Alex Telles. Ainda Danfries para o remate. E segura o guarda-redes do Alnácer. Bem, que tremenda confusão. Mas o mais importante foi atingido. O Alnácer fechar os caminhos da baliza. E agora já não é quase a papel químico. E mesmo a papel químico. O Alnácer entre os 19 e os 22 conseguiu... Passa este cruzamento. Mas sai para as mãos. Lautaro Martínez parte. Surge o jogo um bocadinho nesta fase. E depois há falta de Khalid Algaram sobre Lautaro Martínez. Assinala falta ao árbitro. E é livre para o Inter. E ainda o Caribe obrigado a parar. Estankovic. Já há muito futebol de primeiro toque no Alnácer. Estaco de Lautaro. Danfries. Sui Lui Madú. Cross di Danfries. A cercare Frattesi. E o colpo de testa de Davide Frattesi. É quello vincente. Pareggia l'Inter con o novo arrivato. Sul cross da destra. L'inserimento perfetto del 16 nero azzurro. 1 a 1. Donfries ao cross. E poi Frattesi viene preso dall'Inter. Esattamente per fare questo. Cioè per dare un'opzione in più. Quando magari manca un attaccante. Por ser iludido de não haver alterações no Alnácer. Agora há falta sobre Lautaro Martínez. Entrada por trás do camisola 14 que é o Alnácer. Alnácer, exagerado, mas não teve para aí 20 ou 25 minutos. Mate contra a barreira. Foi de Stefano Senza dentro da área. Era um lance de sobras. Ainda da Lautaro Martínez ganha ponta pé de canto o capitão do Inter. Que marcou o Alnácer o primeiro golo aos 23 minutos. Garib empatou Frattesi. Selani remate do meio da rua. Para fácil defesa do guarda-redes do Alnácer. Médio albanês. Frattesi deixa para trás. Remate do meio da rua. Este passa muito perto. A Selani de novo a surgir em zona de finalização. Será mais ou menos isto. É exatamente isto. Para já muito o Inter por este lado. O cabeceamento de Lautaro Martínez sai ligeiramente por cima. É centímetros da trave da baliza saudita. Sim, vai acontecer mais vezes. Vai ser perigoso. Mas já para dentro da área foi ele contra o mundo. Por não chegar ao fim a essa história. Para já vamos a este remate. E agora sai ao lado. Stefano Senza. A história tem este fim, não é? Passados uns anos jogam aqui, por exemplo, dois nomes. Stojkovic. Dentro da área, mas já resolveu a acérbica. Só teve que encostar o corpo no sul do nosso país. Mais um tiro do meio da rua. Mais uma vez, a bola passar ao lado. A medida comprida para a zona de Espanha. No mesmo dia, sim. Tem que agora o Al Nassr vai para o gol? Não vai. Tentou, antes de remate, tentou fazer a assistência. Então, agora vai ficar com a bola. Corta a cruz. Mubarata o Nassr القadima. Yaltaque o Nassr مع a fereiga de chibaba de Saúde في a mubarataa القadima في a a botaula العربia. Tentou, antes de remate, tentou ter estado mais tentando. Tentou Estimulado